O centro histórico da cidade está assim, praticamente tomado pelas águas. Este trecho da rua Eduardo Asmar, que corta o calçadão da Gamileira, teve que ser interditado. Parte da via está lagada. Na tarde desta quinta-feira, o nível do rio Acre ultrapassou os 17 metros e 24 centímetros. Esta já é a maior cota desde a cheia histórica de 2015, quando o manancial atingiu 18 metros e 40 centímetros, desalojou 102 mil pessoas e desabrigou quase 13 mil. Aqui, deste ponto da Gamileira, dá para ter uma dimensão do grande volume de água que o rio Acre ganhou nas últimas 24 horas. Na quarta-feira, toda essa área de um dos pontos turísticos mais frequentados de Rio Branco foi fechada pela Polícia Militar como medida de segurança. Ambulantes que trabalham nesta região da Gamileira temem prejuízos. Em 2015, José Teodoro teve que deixar o local. Em 2015 eu estava aqui. Em 2015 foi uma das maiores lagações que teve aqui. A água encostou nesta talba, onde estão essas canas aqui em cima. Aqui, essa parte mais alta, a água estava na minha cintura aqui. Agora, oito anos depois, o vendedor ambulante vive o mesmo drama. Ele sabe que se o rio continuar subindo, terá que suspender a atividade. É da venda do caldo de cana que seu José garante o sustento da família. A partir de amanhã, provavelmente, o buchudinho lá em casa já vai ficar sem comer, porque eu não vou vir vender, entendeu? Além do buchudinho, tem a minha barriguinha também, tem a mulher, tem outras pessoas que dependem desse serviço aqui, dessa moagem de cana aqui. Se não entrar dinheiro, como é que fica? Dono desta academia de musculação, o professor Sérgio Costa vive o mesmo drama. Nós queremos um pouco de atenção para essa área, né? Porque falam que vai fechar e não fecha, e fim ainda nos prejudicando, porque aqui nessa região existem muitos comerciantes, e a gente depende disso.